Os meses de frio no oeste da Bahia estão se aproximando. Entre maio e junho, muitas crianças sofrem com as temperaturas mais baixas. Um projeto realizado pelo Núcleo das Mulheres do Agro ajuda a aquecer os lares baianos através da fibra do algodão. O contato com os casacos 100% algodão traz uma realidade diferente para essas crianças. Comfortável e quentinho, a peça ajuda a aquecer as comunidades rurais do oeste da Bahia. A iniciativa surgiu em 2018 e faz parte de um projeto realizado nas escolas da região. O algodão que aquece é um projeto social que chega até as comunidades rurais através de um agasalho, mas que tem um projeto pedagógico e uma valorização da agricultura por trás de todo esse trabalho. E ele hoje já atendeu a mais de 14 mil crianças em muitos municípios do oeste da Bahia. E cada vez mais a gente consegue estruturar o projeto na questão pedagógica, na formação de professores. Os professores do projeto, como o Lourivaldo, são as principais pontes para o conhecimento e trabalham propostas pedagógicas com os pequenos. Por isso, me trouxe também trabalhar para as crianças, saber a importância do algodão. O algodão que aquece já passou por muitos municípios. Só em 2022 foram contempladas 60 escolas. Por isso que nós acreditamos muito na educação, acreditamos muito de fomentar as comunidades rurais, participar e, de alguma forma, contribuir com essas localidades, com essas comunidades, principalmente através da educação, que é o algodão que aquece. Levar a cadeia produtiva do algodão até as escolas de ensino fundamental se mostrou uma ótima forma de aproximar o agro dos estudantes. Isso é feito também através de uma peça teatral itinerante, que também faz parte do projeto e que visita as comunidades aqui da região. Uma iniciativa do Núcleo das Mulheres do Agro, mas que conta com o apoio de diversas empresas privadas e de entidades ligadas ao setor produtivo. Falando um pouco desse papel também, é importante saber que a gente, de alguma forma, e através de ações como essas, estamos sendo presentes na vida de pessoas que, às vezes, acham que não estão, que não estão inclusas. E é um momento também de fazer com que as crianças se sintam pertencidas, sintam-se pertencidas a esse agro, a esse agro que está aqui na região, que está na região onde elas vivem.